Bom dia, bom dia, um abraço meu povo Baianinho de Juazeiro por cá, viu Ensinando mais uns vídeos para o canal Eu vou dizer a vocês que toda honra E toda a glória Seja dada sempre a Deus, minha gente Vamos aqui na BR-232 É o palco do momento Sentida ao interior Sentida aí que vai da capital Pernambucana Para o sertão pernambucano BR-232 Estado do Pernambuco Nas províncias de Caruaru Caruaru, capital do forró Terra boa Terra das fábricas de roupa Caruaru é conhecida como Uma das maiores feiras Do nordeste Já deve ser a maior Uma das maiores feiras A feira de Caruaru É conhecida Sacoleiros de várias regiões Do nordeste Vem aí fazer Fazer compra aqui no Caruaru, né Conhecida também como a capital do forró Estava aqui no posto Posto Pichilau Agora vamos seguindo viagem Tá bom, povo? Vocês viram aí no último vídeo Eu estava ali no No Recife, né Estava ali no No Recife Fiz uma viagemzinha ali Só dentro da cidade, né Praticamente Carreguei ali na Na cidade do Cabo Pra Itapissuma Só dentro do Recife Só dentro da grande do Recife E aí, graças a Deus Ontem que foi Foi na quinta-feira Que eu vi pra vocês Hoje já é sábado Dia 24 E E graças a Deus Saiu uma viaginha aí Pra gente fazer, né Uma viagisona, né Viaja aí dentro Estão dois mil quilômetros, né Carregamento na cidade do Cabo Vamos ali na cidade do Belém Belém do Pará Vamos ali no Belém do Pará, meu povo Mais uma vez Vamos ali no Rio de Belo Belém, né E carregando no Recife A rota para o Belém É essa aqui, ó BR232 Passando aqui pro Caruaru Arco Verde Belo Jardim Serra Talhada Salgueiro Trindade Araripina Aí Entremos ali no No Rio de Belo Piauí Né Passando ali pela cidade de De Pico Primeiro Marcolândia, né Traga ali Marcolândia Primeira cidade Do Piauí O sentido é o Picos Picos De Neval Lobão Passar ali pela capital Teresina E vamos entrar no lindo e belo Maranhão E Maranhão Nós seguimos ali pela 316 Acho que é 316 Né Codó Santo Inês E vamos que vamos aí Em nome de Jesus Procurar gravar uns vídeos pra vocês Dessa roda aqui Que é uma roda Diferente, né Minha gente A gente tava Ultimado ali naquela roda São Paulo Nordeste São Paulo Nordeste Agora vamos dar uma Dar um pulinho ali no norte Do Brasil, né Vamos dar um pulinho no norte Passando aqui pelas Pela Pelo sertão Sertão Pernambucano Lugar que me Traz muita Lembrança boa Essa região ali Salveiro Pupi Trindade Todo sertão aqui Pernambucano Aqui é um lugar que Faz parte da minha infância Né Aqui eu sou baiano Filho de Pernambucano Né Meus pais são aí De Pernambuco Sertão ali Salveiro Sarrita Cedro Né Toda essa Região aí Nordestina Né Pernambucana Tá Então Eu Costumo Falar que eu não sou 100% baiano Né Sou metade e metade Né Sou metade baiano E metade Pernambucano Ah mas não tem como Terente Eu não resisto Eu sou baiano Nascido de Juazeiro Nascido de Juazeiro Mas nem de Juazeiro Eu nasci Assim Na cidade Né Nasci no interior Nasci em casa Na época do Na época que Existia parteira Né Minha mãe Minha mãe dita Eu nasci Eu nasci Raiz ainda Nem na maternidade Eu nasci Nasci em casa Mais guerreiro Do que eu Minha velhinha Minha velhinha Que é Tudo na minha vida Né A gente é a mãe Da pessoa Né E Só A nossa profissão Infelizmente Nos afasta Né Mas A gente tem que Exercer a profissão Tem que existir Os guerreiros Para exercer Essa profissão Você imagina Se todo mundo Quiser ficar perto Da família Como é que vai ser Como é que vai Se transportar O progresso Então tem que ter Tem que ter A gente Nasceu Nasceu Para isso Eu acredito Que Eu acredito nisso Né Eu acredito Que a gente Nasceu Para exercer Essa profissão Né Eu acredito Que É uma profissão Que é desvalorizada Por muitos Né Valorizada Por outros E essencial Para todos Que é O caminhoneiro O caminhoneiro Que transporta Tudo De tudo É o povo Que deixa Sua família Mora na estrada E vira visita Em casa Né Como é que vai ser Então Tem que ter A profissão E aos escolhidos Né Aos escolhidos E abençoados Por Deus Para fazer isso E povo E povo forte Viu Belo Jardim Pesqueira Arco Verde Campina Grande É para quem Pega aí No viaduto Ali na gente Vai sentir Do Campina Grande Sentindo Do Campina Grande Eu acho que eu gravei Um vídeo aqui Uma vez Uma vez que eu fui Para Campina Grande Estava vindo ali De Belo Jardim Para Campina Grande Eu já tenho rodado Tudo nesse Lê de Belo Brasil Graças a Deus Glória a Deus Deus tem me proporcionado Conhecer Tantos lugares Né Hoje em dia Às vezes Alguém me manda Uma mensagem Perguntando De uma rota Alguma coisa assim Isso daí Me sinto Né Mas toda honra E glória Seja dada a Deus Nós não somos nada Mas Deus nos capacita Viu É Deus que nos capacita A gente não é nada Mas Deus Pega e E nos guia Né Faz a gente conhecer E desbravar Aí o lindo e belo Brasilzão Né Acabou Então você vai entrar Na profissão Eu não faço nada Negativo Para ninguém A gente pode falar Você não mostra Eu vou mostrar O que Eu não estou vendo Dificuldade Né Dificuldade para mim É ficar longe De minha família Somente Mas questão Outra coisa Eu não Eu não me vitimizo Por nada Minha gente Jamais Eu vou querer Estar me vitimizando Ah porque Dizer o que Sofrimento Isso aquilo E cada um Vai tirar suas conclusões Como eu sempre falo E não canso de falar Ah Eu não vou passar Uma coisa aqui Porque eu estou passando Por uma coisa Eu vou passar para vocês Ah porque Assim Assim Que não está mais Que vou abandonar Que isso Que aquele Não Cada um Vai tirar suas conclusões O que você Para estar sendo Sofrimento É ruim Você está chutando O balde aí Tem alguém ali Só querendo oportunidade Que para você Sofrimento Para a pessoa Ela quer O seu trabalho Que para você Não vale nada Seu carro Que não presta Que está quebrando É o sonho de alguém Entendeu Então eu não vou aqui Chutar o balde E querer passar Uma coisa para vocês Né Não Cada um Tira suas conclusões Porque para você Sofrimento Para o outro Pode não ser Pode tirar de letra Pode passar dando risada Entendeu Que é desse jeito Então aqui eu passo Meu dia a dia Na estrada Mostro para vocês Aqui a cidade Né Carga Descarga Tira alguma dúvida Alguma coisa assim Mas jamais Eu vou estar passando Uma negatividade Para vocês Querer desanimar Ninguém Jamais Vamos para cima Vamos buscar Do sonho Não importa O que aconteça Vamos para cima Como eu falei E vai ser Só você Que vai dizer Como é que vai ser Não sou eu Aqui Através de um vídeo Que vou estar Dizendo para vocês Como é que é Ah Tem coisa Tem coisa ruim Mas eu Graças a meu bom Deus Eu enfrento a dificuldade Né Entrego nas mãos dele Primeiramente E vou para frente Passa Passa Uma dificuldadezinha aqui Eu estou ali Mas passa Não é para sempre O sofrimento Né A gente tem que parar De isso E às vezes Eu vejo Eu via Antigamente Não assistia Muito vídeo Né As pessoas Entraram na profissão Eu via Muitos vídeos E tal Alguns vídeos Que desanimavam a pessoa Né Ficava com medo Né Digo Vixe Rapazinha E aí Como é que é Você está Esperando Não Hoje eu estou vivendo O que a pessoa falou Mas não estou vendo Aquela dificuldade Que ele Que ele passou Negatividade Entendeu Então vamos tirar Nossas próprias conclusões Minha gente Não vamos Se basear Por A e por B Tá bom meu povo Além de belo Sabadão Aí nós estamos Acelerando o carro Viu Saiu ontem Ali de Do Recife Não gravei Para vocês Porque Trânsito E trânsito E trânsito E o que é que eu ia fazer Eu ia passar Ia gravar um vídeo De Vinte minutos Para andar ali Três, quatro quilômetros Né Ia faltar assunto Eu digo Não Não tem condições Aí eu fui ali do cabo Fui ali para Para Javoatão Abasteci o carro ali Aí pronto Travou o trânsito Aí eu esperei escurecer Deu sete horas da noite Foi que eu fui sair de lá Para vir aqui Até aqui em Caruaru Digo Não vou sair Daquele sufoco Saí do sufoco ali E vim aqui Até em Caruaru Mas é trânsito De mar naquele recife Você está doido Acontece muitos acidentes Né minha gente Muitos acidentes Interrompeu uma faixa Ali e já foi Rependo logo Está com pressão Viu Dá muito trânsito Ali né minha gente Ali qualquer coisinha Fechou uma pista Já foi Aí o povo Acontece um acidente Todo mundo quer olhar Né Todos nós Somos curiosos Então a gente passa Dando uma olhadinha Aqui tem gente Que é demais Passa quase parando Interrompeu uma faixa Pronto Aí a funila Aí quem está na direita Quer ir para a esquerda Quem está na esquerda Quer ir para a direita Confusão Pode acontecer Outro acidente Em meio a isso É complicado Eu quase me envolvi Em um acidente Naquele dia Que eu estava indo Na parte da vila Empurrei um carro ainda Um carro pequeno Aí entrou no meu ponto Cego ali Eu não vi Ainda bem que ele estava Com engato de reboque E o que pegou Foi a placa Do meu carro Pegou a placa Eu estou sempre de olho Aqui no ponto cego Mas No espelho aqui Mas a gente Não está 100% A gente foca Na frente E aí ele passou Eu não vi Aí ele entrou Eu A venha sorte Que ele estava Com o protetor Que ele estava Com engato de reboque E o que encostou Foi a placa Do caminhão Encostou a placa E eu Empurrei ele Por alguns metros Ele buzinou E eu vi Parou ainda E digo Poxa velho Quando você sai Da direita E entra aqui Tanta gente Não entra pra você Entrar na frente Você tem que entrar Na frente dos caminhões Que não tem visão Que está aqui já Preocupado Assustado Com o trânsito Entra na frente De um outro carro Pede pra entrar Porque entra na frente Dos caminhões Poxa Deu alguma coisa aí Não Não deu Então siga essa viagem Que eu vou seguir a minha E se resolver Me deu tudo certo Né Mas a pessoa Tem tanto Tanto veículo Pra entrar na frente Aí quem está na frente De um caminhão Que não tem Não tem visão 100% Vai entrar na frente De um carro Pede licença Entra Não Que entra na frente Do caminhão Não Ele é mais lento Eu vou entrar Na frente dele Aí onde acontecem Essas coisas E aí não O culpado É o motorista Que não viu Como é que vê A gente tem Uma caminhada Aqui Preocupada Com motociclista De um lado Motociclista De outro O trânsito Para As faixas apertadas Tem que estar dividindo Com 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 Outros veículos Pesados A gente cuida Dos espelhos Pra não levar Os espelhos Dos outros É complicado Aí o povo Ainda vem Quer entrar na frente Só dos caminhão Porque É mais Mais lento Aí entra na frente Que é pra não ter Quantas as coisas Mas deu nada não Graças a Deus Bola pra frente Entra esse suporte Tá balançando demais 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 Não sei o que é que eu faço É quebra-mola Toda cidade Vai ter Quebra-mola Quebra-mola De quebra-mola Vai vir não O povo Tá gostando Quebra-mola É nós Nós não Digo nós assim O povo Em geral É um pouco O povo Só pensa que O quebra-mola É o meio De resolver Porque as vezes Coloca uma lombada Eletrônica As vezes o povo Passa E o quebra-mola Não tem como O quebra-mola Vai ter que frear Vem de verdade O cara as vezes Vem, cobre a placa Além de moto E passa na lombada Eletrônica E não quebra-mola Não Ele vai cobrir a placa Vai adiantar de que Vai cair Então Acho que é por conta disso Pode dar moto Aí pra forçar as motos A diminuir É que você pega aqui Uma lombada Eletrônica Dessa aqui O cara vem Cobre a placa E vai embora De moto Não cabe a bola não Ele freia Ou ele diz Porque ele não freia Ele freia ou ele cai Toca fogo na pista E fica os buracos Então é isso aí Vamos ali Em busca do Belém Seguindo viajar aqui Pelo interior do Pernambuco Ali pra frente Eu gravo mais uns vídeos Pra vocês, tá bom? Então fiquem todos com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Grandemente Muita saúde Muita paz Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser Tchau meu povo Tchau 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 Tchau, tchau.